Você confere agora o CROP, este grande congresso que acontece em Ribeirão Preto e que nós temos a honra de mais uma vez estar presente. São 25 anos de CROP em Ribeirão Preto e eu estou aqui com o presidente do CROP no Brasil, o Dr. Ronaldo Silva. Dr. Ronaldo, 25 anos. Bodas de Prata? Bodas de Prata. São 25 anos de história. O CROP, o Congresso de Reabilitação Oral Pé e Implantodontia, celebra agora, em 2024, 25 anos. E nós estamos dando um presente para os croopianos, que assim nós chamamos carinhosamente, os membros do CROP, que é também a primeira edição do INHOF, que é um congresso de imunização orofacial. Com isso, a gente contempla a odontologia como um todo, porque a odontologia é oral, ela é facial. Então, para nós, o odontólogo, obviamente, neste momento da carreira do cirurgião dentista, ele está sendo contemplado com essa edição. 25 anos de CROP, com essa plateia magnífica, com mais de 54 palestras, nível internacional e uma feira tecnológica, assim, muito, muito boa. E o que eu percebo é que o CROP sempre cresce, né? Sempre trazendo novidades, sempre modificando o ambiente para que ele se torne cada vez mais agradável. E quando eu cheguei aqui, fiquei impressionado. Uma mega estrutura. Uma experiência sensacional e ímpar, viu? Primeiro, chegar aqui no congresso e ver essa estrutura, nessa proporção que foi preparado, ver o carinho que foi projetado para receber a gente. Então, eu fiquei muito surpreso com tudo isso. E assim, foi tudo perfeito, desde a organização e chegando aqui no evento. Assim, é uma honra muito grande, porque é uma grade científica muito importante. São palestrantes de nome. Para uma área científica, a importância é gigantesca, né? Porque é o momento, o dentista, ele é um profissional que vive muito isolado, né? Dentro do consultório dele, ou fazendo suas pesquisas no seu laboratório. E é o momento onde a gente tem de trocar essas informações, né? Eu gostei muito. São muitos participantes com temas bem pertinentes na área, com coisas atualizadas, né? E a gente pode levar também essas informações para os nossos alunos lá em Aracatuba. É um congresso que tem grande importância aqui na região. Vieram grandes palestrantes, pessoas de nomes muito importantes dentro da parte científica, da parte acadêmica, para contribuir com o conhecimento. Primeiro, me chamou muito a atenção a quantidade de pessoas que tem. Eu acho que é pelo prestígio do evento já, que vem acontecendo durante 25 anos. Segundo, o local fantástico, o palco incrível. Então, é uma honra muito grande, né? E acompanhei o crescimento do CROP, né? Eu já fui palestrante. Então, é uma honra, dessa vez, estar aqui como homenageado, sem dúvida, né? Fiquei muito feliz e foi uma honra, além de estar aqui no primeiro, né? Em Hoff Congress. Abrir, né? Até participar da abertura desse congresso maravilhoso. Os organizadores do CROP estão de parabéns, o evento está maravilhoso, uma feira comercial bem bacana. Então, só tem a agregar a área da harmonização. Me emociona muito, porque era uma oportunidade que eu já estava esperando faz tempo. E o Ronaldo, super competente, achou que essa era a hora e amanhã daria uma palestra no auditório. Olha, para mim, é motivo de grande orgulho, né? De estar aqui nesse público seleto, né? E poder fazer parte dessa grade e contribuir um pouco com aquilo que nós temos desenvolvido nesses últimos 30 anos de odontologia. Manter um evento por 25 anos ativo, com essa qualidade, com essa preocupação de ensinar uma odontologia de qualidade tecnicamente boa, cientificamente embasada e ética, é, assim, uma coisa de tirar o chapéu. É um congresso muito tradicional, né? Um congresso que sempre foi muito marcado pela qualidade das palestras, pelo público seleto que esse evento atrai. É uma satisfação, né? Estar podendo compartilhar um pouco do que você faz, né? Do que eu faço no dia a dia clínico, com gente de tanta experiência também. Então, para mim, é uma felicidade chegar aqui e ver toda essa estrutura maravilhosa montada. É a minha primeira vez aqui no CROP, eu fui convidado para palestrar. E eu fiquei super, é... com uma expectativa super legal, super alta na hora que eu vi a organização do evento. A estrutura evoluiu muito, né? Hoje a gente está percebendo cada vez mais um profissionalismo, uma evolução, um aumento do número de palestras, o número de empresas participando, oferecendo cada vez mais qualidade para os congressistas. Trazer grandes professores, grandes tecnologias voltadas para o nosso interior de São Paulo. Três palcos de palestra, dois dias inteiros e só com grandes nomes da odontologia. Foi fantástico. Grandes empresas, né? Ele abraça o interior de São Paulo de uma maneira ímpar, né? Eu acho que Ribeirão não tem a que ficar, digamos assim, a desejar absolutamente nada. Eu tenho que parabenizar, né? Eles foram sensacionais. Eu acho que o congresso está muito bonito, com palestras importantíssimas, com professores qualificados. E esse tipo de evento é muito importante porque ele traz novidades. Então ele traz técnicas novas, materiais novos, procedimentos. E isso faz com que o profissional se atualize. Olá, pessoal. Esse é o Franky, de Wazen, China. Eu sou o CEO de Wazen Group. É uma grande honra estar aqui. Primeiro, eu vou te dar essa oportunidade para congratular a uma maravilhosa 25 anos de sucesso de jornada de este show. Obrigado por sua convidência. E esse é o 7º ano de Wazen Latam na cidade. Isso é uma estratégia global para o Wazen Group, para estabelecer um subsídio aqui, em um importante estado. E nós estamos trazendo alguns produtos e produtos de qualidade de produtos para este mercado. E espero que isso possa beneficiar os end-users, o mercado e também um grupo de pessoas. Isso não é só o produto, mas também nós trazemos um novo conceito para este mercado. Espero que isso possa beneficiar a toda a indústria no futuro. Já temos a nossa data de 2025. Próximo setembro, Multiplan Hall, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Você não pode ficar fora dessa. Obrigado. 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 Obrigado.